Nesse vídeo eu vou te falar toda a verdade sobre uma plataforma chamada BRLWin Se você chegou nesse vídeo, você quer saber se a BRLWin paga mesmo, se funciona, se vale a pena Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar toda a minha experiência com essa plataforma aí Bom pessoal, testei durante mais ou menos dois meses, mais ou menos, testei essa plataforma em BRLWin Depositei lá meu dinheiro, fiz um depósito de R$100, consegui jogar ali vários jogos Eles tem um slot de jogos do Fruit Cash, tem Fortune Heart, Fortune Tiger, tem jogo de roleta, de cassino Tem vários tipos de jogos, bastante jogos novos até Tem Wingo, tem Miles, tem bastante jogos, é uma plataforma bem completa O layout dela é bem bonito, eu gostei Porém pessoal, utilizando ela eu consegui fazer mais ou menos uns R$1.900 nesse teste que eu fiz dela E eles me deram um certo bônus lá também, depois me deram uns R$300 de bônus Só que eu não consigo sacar o bônus nessa plataforma, eles não liberam bônus, eles te dão esse bônus Pra você jogar dentro da plataforma, mas você não consegue sacar Não é igual outras plataformas que quando você recebe bônus, você consegue sacar em dinheiro Por exemplo, na BRLWin, se você ganhar R$300 de bônus, você não saca esse bônus Você só consegue utilizar no jogo esse bônus Uma coisa que eu achei muito ruim da plataforma, né? Porque várias plataformas você ganha bônus, você consegue sacar o bônus Então assim, a plataforma você não consegue sacar o bônus, eles meio que deixam preso o seu bônus Outra coisa, eu tô tentando fazer o saque desse meu dinheiro aí Já vai fazer mais ou menos uns 20 dias que eu tô testando aí, tentando sacar E elas não liberaram, e esse dinheiro que eu tô falando não é dinheiro de bônus, sabe pessoal? É dinheiro de jogo que eu ganhei lá no jogo Então eu não consegui sacar esse dinheiro aí Tô com quase R$200 preso lá Tô tentando sacar A plataforma não tem suporte, essa BRLWin, você não consegue falar com suporte Não tem um WhatsApp, ninguém vai tirar uma dúvida Então assim, é uma plataforma que eu não recomendo pra você, essa BRLWin Porém, eu peguei uma indicação de um amigo que tá dando muito certo pra ele Uma outra plataforma E eu falei, cara, deixa eu testar essa plataforma essa Ele me passou essa plataforma, essa outra Comecei a testar e realmente, essa plataforma tá pagando Jogo do Tigrinho, Roleta, Mines, vários jogos aí Ele tá pagando uma vez por dia, eles tiveram saque no Pix E você consegue também sacar esse bônus nessa outra plataforma Você consegue sacar em dinheiro Então eu tô utilizando ela, tá dando muito certo pra mim Até vou te deixar aqui O site que eu me cadastrei nela vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo O site que eu me cadastrei, o site oficial Você consegue também se cadastrar lá E fazer seus jogos Você faz seu depósito, consegue fazer seus jogos Cara, a plataforma tá dando muito certo pra mim Essa outra plataforma aí Recomendo demais E você que se cadastrou Você que tá jogando aí, que conseguiu fazer o depósito Conseguiu fazer aí uma grande jogo Conseguiu sacar Manda aqueles comentários, por gentileza Pô, eu consegui sacar, fiz o cadastro lá Deu certo, tá dando certo, pô, tal Me conta sua experiência aí Tá, com essa casa aí Que eu tô indicando aqui pra vocês E outra coisa, se você gostou do vídeo Deixe seu like aí pra ajudar o canal Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão Deixa aqui embaixo nos comentários também Que eu vou responder o mais rápido possível E outra coisa, pessoal Se você tiver algum nome de alguma casa nova aí de aposta Alguma plataforma nova Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer um teste Vou fazer um vídeo aí Vou fazer uma avaliação dessa plataforma E vou fazer um vídeo aqui no canal Falando sobre essa plataforma Se a plataforma é boa A gente fala que é boa mesmo E se é ruim A gente pode falar que é ruim Porque aqui a gente trabalha com a verdade Quando é bom, é bom mesmo Tem que fazer E quando é ruim, é ruim Então aqui a gente trabalha com a verdade Então assim, pra evitar que você perca dinheiro Com a BRLWin Se cadastra aqui nessa outra plataforma Que vai estar na descrição do vídeo Que você vai ter muito sucesso Tá bom? Fico por aqui Forte abraço e até mais Fico por aqui